São Luís Maranhão e o Brasil acompanham a operação da Polícia Federal na sede da Secretaria Municipal de Saúde, aqui da capital maranhense. Com o vereador, estamos defendendo gentilmente que o secretário de Saúde do município, Lula Filho, até durar as investigações, seja afastado da função de secretário. Isso depende do prefeito Edvaldo Holanda Júnior, que precisa adotar esta providência o mais rápido possível, como forma de transparência. Não podemos admitir que esta investigação, que vai continuar com o secretário do cargo, ele precisa ser afastado e aqueles auxiliares próximos também citados na investigação da PF. Afinal de contas, são mais de 2 milhões de reais que a Polícia Federal investiga de superfaturamento. Momento de pandemia, de dor, de perda, pessoas de isolamento domiciliar e distanciamento social, pessoas vivendo um problema sério econômico, no momento de combate a uma doença. É preciso transparência. O prefeito de São Luís precisa se posicionar. O primeiro ato será afastar o secretário Lula Filho da função de secretário de Saúde até durar as investigações.